Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Minas Gerais, declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 102 de regimento interno, dispensa a leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o servimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Maria Lúcia Ranas e outros, encaminhando, pedindo providências ao governo do Estado, acompanhando a documentação para que seja concedido e registraria aos servidores estaduais, aposentados e apostilados, detentores de cargos em comissão denominada idade, publicada no DL de 10 de 3 de 2022. O presidente acusa o servimento do Projeto de Lei nº 3.248, 2021, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Duarte Vichy. Passa-se a primeira fada ao diga e cumprindo a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.391, 2021, primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021, e das outras providências. O parecer, autor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, parecer pela aprovação na forma do substitutivo nº 2, concedido o visto do parecer ao deputado Sargento Rodrigues. A matéria continua em discussão. Não havendo nenhuma senhora deputada, os senhores deputados solicitado à discussão, encerra-se a mesma. Em votação, o parecer. A senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós registramos e agradecemos a presença remotamente da deputada Ione Pinheiro. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Os requerimentos já foram recebidos, farei a leitura de todos os requerimentos, e serão votados em bloco. Se alguma senhora deputada ou algum senhor deputado desejar que seja votado em separado, ao final solicitar que o mesmo será apartado. Mais uma emenda. Há tempo agora de discutir para não atrasar. Requerimento em comissão. 11.712 de 2022 11.644 de 2022 11.637 de 2022 11.636 de 2022 11.635 de 2022 11.633 de 2022 11.632 de 2022 11.631 de 2022 11.630 de 2022 11.629 de 2022 11.628 de 2022 11.627 de 2022 11.626 de 2022 11.625, 2022, 11.624, 2022, 11.623, 2022, 11.622, 2022, 11.621, 2022, 11.620, 2022, 11.619, 2022, 11.618, 2022, 11.615, 2022, 11.605, 2022, 11.604, 2022, 11.597, 2022, e 11.595, 2022. Se o presidente destacar o 11.712, Roberto Andrade e eu. Em votação, os requerimentos em bloco, com a retirada para votação em separado, o requerimento 11.712, 2022. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Cadê o requerimento? Cadê o requerimento? Requerimento 11.712, 2022. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Administração Pública. Deputado, que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, requer a convocação do excelentíssimo diretor-presidente da Companhia de Habitação dos Estados Unidos das Coabes, senhor Weber Dias Oliveira, para prestar esclarecimento para essa casa de ativa sobre as graves denúncias de utilização para fins políticos da companhia no município de Uberlândia. Encaminhar, presidente. Para encaminhar, conceda a palavra ao deputado Arte Becher. Senhor presidente, nós temos de praxe, antes de convocar, convidar. Então, nós apresentamos uma emenda, sugerindo, ao invés de convocação, o requerimento do deputado Arnaldo, que seja feita o convite e que o presidente possa vir e dar as explicações devidas, conforme sugere e requer o deputado Arnaldo Silva. Essa é a nossa emenda. Em votação, requerimento salvo, emenda. Em votação, senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Em votação, aprovado o requerimento. Em votação, a emenda que converte o requerimento de convocação para convite. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Tem, vossa excelência, a palavra pela ordem. Se a deputada Beatriz quiser fazê-lo primeiro. Conceda a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Na verdade, eu quero fazer uma declaração de voto. Pode ser também pela ordem. Na verdade, eu quero primeiro, presidente, cumprimentar os docentes e as docentes da UENG, que realizam nesse momento uma assembleia. A categoria está, desde 2018, lutando para que ocorram incorporações de gratificações ao vencimento básico. Nós temos hoje, em Minas Gerais, a tabela de salário dos docentes da UENG. E o vencimento inicial é inferior ao salário mínimo. A gente não aposta, investe em desenvolvimento regional, nem desenvolvimento social, econômico. A gente não é possível ter avanços na sociedade sem que nós tenhamos o fortalecimento da educação, o que inclui a educação de nível superior. Então, eu quero aqui deixar o nosso mandato à disposição da luta dos docentes e das docentes da UENG, deixar aqui o nosso apoio à luta que estão fazendo. E, mais uma vez, fazer mais um apelo. O governo do Estado apresente soluções para esta importante demanda dos professores universitários. A gente vai fazendo apelos, vai fazendo apelos, e as coisas não têm resposta. E, depois, o governo tenta jogar a população contra os servidores públicos que estão em justa mobilização. Então, é mais uma vez para registrar a importância de mais esse setor do serviço público, que são os docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, hipotecar o nosso apoio e fazer um apelo ao governo para que apresente soluções. Eu tive a oportunidade, presidente, de, nessa segunda-feira, no período da manhã, acompanhar, mesmo que não sentando na mesa, porque eu não sou parte, mas acompanhar como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, a primeira reunião que o Tribunal de Justiça convocou para fazer uma mediação entre o governo do Estado e a categoria da educação básica, através do SINJUT, que está em greve. O governo, mais uma vez, judicializou a luta da categoria, e o sindicato, ao recorrer dessa judicialização, solicitou a mediação que o tribunal prontamente atendeu. E a nossa surpresa é que o governo, ao sentar à mesa dessa audiência de conciliação, foi sem nenhuma proposta. Então, ou seja, o governo apostou que, pela via do judiciário, encerraria o movimento da categoria, assim como ele já fez em 2020. Não foi o que aconteceu. Então, o governo ficou frustrado, foi frustrada a sua tentativa de pôr fim ao movimento da educação pela via judicial, porque o Tribunal de Justiça, diferente do que o governo queria, o Tribunal de Justiça instalou uma mesa de mediação para a negociação. O governo não apresentou nada, não apresentou nada. E uma nova reunião de conciliação está marcada para a próxima quinta-feira. Então, a gente usa esse espaço para tornar públicas essas questões, fazer os apelos para que o governo altere a sua postura. Deputado Roberto Andrade, João Magalhães, deputado Duarte Bechir, deputado Ione Pinheiro, que está conosco remotamente, eu li a petição inicial dessa ação anjuizada pelo governo do Estado quanto à greve da educação. Sabe qual é um dos pedidos? Que seja retirado do salário das professoras 11,36% que esta Assembleia votou em 2016. Eu vou repetir, porque às vezes as pessoas acham que eu errei em alguma palavra, mas é exatamente o que eu acabei de dizer. O governo Zema está pedindo, via judiciário, que o reajuste concedido à educação em 2016, de 11,36%, seja declarado inconstitucional e retirado, portanto, retirado do salário das pessoas. O governo não apresenta proposta para pagamento do piso e quer diminuir o vencimento básico da categoria. Eu nunca vi isso, eu nunca lidei com nenhum governo que não só não apresenta proposta, mas quer retirar aquilo conquistado pela categoria e votado pela Assembleia Legislativa em 2016. É uma das situações mais graves de ataque à educação que eu já presenciei, ou seja, retirar do salário, que hoje compõe o vencimento básico de todos os profissionais da educação, incluindo as aposentadas. Então, o governo Zema, no dia 9 de março, foi ao Tribunal de Justiça, através de uma ação civil pública, pedir, entre outras coisas, que o salário de todos os profissionais da educação seja diminuído em 11,36%, o que inclui todos os efetivos, todos os convocados, todos os contratados e todos os aposentados e aposentadas com paridade. É gravíssimo, é gravíssima a situação. Então, é preciso que alguém alerte o governo Zema de que ele não pode atuar como se não existisse nada além dele mesmo, uma relação completamente autoritária de retirar aquilo que foi conquistado, além de não estabelecer mesa de negociação. E é uma afronta à Assembleia, porque ele tenta retirar aquilo que foi aprovado por essa casa em 2016, alterar, declarar também constitucional toda a luta que foi feita pelo piso e que foi aprovada aqui pela Assembleia Legislativa. É muito grave, gente. Não pode ser normalizado um governador do Estado que não só não apresenta propostas, mas quer retirar aquilo que foi conquistado pela categoria. Então, eu deixo essas considerações para os colegas, fazendo um alerta da gravidade da situação. O governo Zema quer diminuir o salário das professoras. Então, nem adianta fazer propaganda do 10,6%, porque ele quer retirar mais do que ele está prometendo e concedendo a todo o funcionalismo. Então, a gravidade da situação, porque nós sabemos que os servidores virão à Assembleia Legislativa buscar o nosso apoio. E já antecipo que tenho o meu apoio nas pautas e nas reivindicações. Quando o governo não resolve, não negocia, ele transfere para o Poder Legislativo essa prerrogativa. E já aviso e informo que faremos todo esse debate em relação aos servidores públicos, às suas necessidades e à ausência de propostas e esse ataque ao salário das trabalhadoras em educação que o Zema está promovendo, de uma ação que foi ajuizada no dia 9 de março, ali no Tribunal de Justiça. Obrigada, presidente. São essas as considerações. Para a questão de ordem, concedo a palavra ao deputado Duarte Bichir. Senhor presidente, eu não posso deixar de comentar a fala da deputada Beatriz, até porque eu nunca vi retirar o que já se deu. Eu nunca vi. A lei da retribilidade, ou seja, não se tira algo que já está recebendo. É grave. Se essa proposta tiver, a gente tem que conversar, discutir, porque eu nunca vi um exemplo como esse. Espero que não seja dessa forma, embora não possa dizer que houve má interpretação, mas não tem o que ser e não pode ser. Mas, presidente, eu estive com vossa excelência semana passada e solicitei mais uma vez todo o empenho para a marcação na reunião da comunidade. Já solicitou. Já solicitou. O que está acontecendo? O que está acontecendo, presidente? As pessoas com deficiência não estão comprando carro em Minas Gerais. Enquanto não se fizer esse trabalho, a Secretaria da Fazenda, criar o decreto viabilizando a aquisição, nenhuma pessoa com deficiência em Minas está comprando carro. E essa comissão fez um trabalho, através aqui da comissão, fizemos um trabalho de conscientização o governo de Minas, através do secretário da Fazenda, foi ao CONFAS, defendeu a nossa proposta. Então, agora falta, tão somente o governo de Minas, através da Secretaria da Fazenda, normatizar para que as pessoas com deficiência possam comprar o seu veículo. Então, quero pedir a vossa excelência, mais uma vez, todo o apoio, a assessoria da comissão, no sentido de interagir com a Secretaria da Fazenda, o quanto antes as pessoas com deficiência poderem voltar a comprar o veículo, que está suspenso hoje. É um pleito nosso, eu tenho certeza que aqui nós temos uma concordância de todos os membros dessa comissão. Eu peço, eu quero reiterar a vossa excelência, mais uma vez, para evitar todos os esforços. A assessoria da comissão está nos comunicando que as visitas estão proibidas, mas, ao termo da reunião, eu vou entrar em contato com o secretário de Junto, Luiz Cláudio, vou solicitar a ele que... Ok. A gente sabe do que está acontecendo em relação ao Covid, mas tem assunto que não pode ficar para amanhã. Então, nós estamos prejudicando as pessoas com deficiência em todo o Estado. Isso é um absurdo. Nós temos que buscar o caminho para liberar a possibilidade de aquisição de veículo pelas pessoas com deficiência. Mas, obrigado, vossa excelência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Mauro Tramonte, deputado Ione Pinheiro, deputado Beatriz Serqueira, deputado Duarte Bechiri, deputado Roberto Andrade. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. A todos, um bom dia. Saúde e paz para todos. Amém. Sintra. E aíS Obrigado.